Senhor nosso Deus, Tu és digno do nosso louvor, do nosso clamor, da nossa constante adoração. Os Teus feitos são temíveis, o Teu poder é inigualável. Toda a terra Te adora e canta louvores a Ti, canta louvores ao Teu nome. As Suas obras em favor dos homens são impressionantes, Senhor. Este salmo nos trouxe à mente a forma grandiosa com que o Senhor conduziu o Teu povo diante de tantos desafios. O Seu governo é eterno, os Seus olhos conhecem todas as coisas. Foi o Senhor quem preservou as nossas vidas, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois Tu, ó Deus, nos submeste à prova e nos refinaste como a prata. Deus, estes momentos são difíceis, mas são necessários. Os vales fazem parte da nossa caminhada, é verdade, mas o Senhor jamais nos abandonará nestes momentos. O Senhor é o nosso guia, nosso pastor e sempre nos conduzirá a pastos verdejantes e às águas tranquilas. Nosso clamor sempre é ouvido e o sacrifício de Jesus nos permite entrar em Teus átrios e meditar no Teu templo. Obrigado, Senhor, porque a nossa voz está sendo ouvida atentamente por Ti. Nossa oração é fruto do Teu amor por nós. Louvado seja o Senhor que não rejeitou a nossa oração, nem afastou de nós o Seu amor. Agradecemos a Ti pelas Tuas promessas, pelas vitórias passadas e as que virão. Senhor, nesse tempo de tanta euforia vazia, tanta alegria passageira, tanta insensatez e indiferença, tanta cantoria que é só barulho e que expressa um grande vazio no coração de tanta gente perdida nesse mundo, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração e nos leve a compreender que os nossos lábios devem clamar e louvar porque a nossa vida tem sentido, tem um propósito, tem uma razão de ser. Nós estávamos perdidos e fomos achados por Ti. Estávamos mortos e ressuscitamos juntamente com Cristo para uma nova vida. Que a nossa nova vida expresse essa gratidão a Ti e que o nosso louvor sirva de testemunho para todos os que cruzarem o nosso caminho. De que o nosso Deus é vivo e tem cuidado de nós. Aleluia! Entregamos em Tuas mãos todos os nossos pedidos. Tu conheces todas as coisas. Sabemos que o Senhor fará o melhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Teu nome, bendito nome. Ouve a nossa voz e venha ao Teu nosso coração. Visite a nossa casa e cada um de nossos familiares. Que haja muita alegria em nosso meio. Alegria verdadeira que jamais acaba. Agradecemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Oh, louvado seja Deus. Deus é bom, meus amados irmãos. Que vocês aprendam a estar confiando em Deus em todas as coisas. Amém? E se você ainda não é inscrito aqui, eu lembro vocês que essa é a hora de se inscrever então, tá bom? Ativando todas as notificações para que você possa estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco. Tá bom? Que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo com a graça de Deus. Tchau. 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 Tchau.